A culpa não foi sua Os erros eram meus Mas foi você quem sou A culpa não foi sua O pecado era meu Mas foi você quem morreu Era pra ser eu Era pra ser eu Era pra ser eu Era pra ser eu Em meu lugar Me fez enxergar O amor que eu não tinha A cruz que era minha Você carregou O preço por mim pagou Em meu lugar Me fez enxergar O amor que eu não tinha A cruz que era minha A cruz que era minha Você carregou O preço por mim pagou O que fazer, o que te dar O que fazer, o que te dar O que fazer, o que te dar Eu Barrabai sou eu Barrabai sou eu Barrabai sou eu A palavra de Deus A palavra de Deus diz sobre um homem Chamado Barrabai E uma certa vez Eu estava ouvindo meu pai Falar sobre esse homem E ele disse o significado desse nome E esse significado me tomou E me impactou O que diz Barrabai significa Filhos do pai Filho do pai E a palavra de Deus diz Que Jesus quando foi crucificado Antes dele ser condenado Ao sacrifício que ele fez O povo decidiu Entre Barrabai E entre Jesus E quando o povo gritava Solte a barrabai O povo gritava Solte o filho do pai E a única forma De soltar os filhos do pai Era sacrificando Jesus Entenda uma coisa Hoje se esse clipe Se essa canção Se essa ministração Chegou até você Eu quero que você entenda Que Deus Jesus está dizendo pra você Abre seu coração Abre a sua mente Pra receber esse amor Abre seu coração Pra receber essa palavra Abre seu coração Pra receber essa graça Porque foi através Do sacrifício dele Que você e eu Fomos livres Eu e você Somos barrabás Eu sou barrabás Eu sou pecadora Eu sou falha Mas ele morreu Por amor a mim E por amor a você E por isso Hoje você é livre E por isso Hoje você sorriu E você vive uma vida Boa Porque ele te amou E ele morreu por você Fecha seus olhos Diga Senhor Eu te recebo Eu te amo E eu sou barrabás E eu sou barrabás Eu te amo Obrigado.